Olá! Começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político, você vê aqui na TV Prefeito. A Câmara dos Deputados aprovou nesta última quinta-feira, dia 25, a medida provisória que substitui o programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Os critérios para o recebimento do benefício foram alterados e incentivos ligados ao esporte, desempenho no estudo e inserção produtiva foram incluídos pela medida. Foram votados também seis destaques, sendo que os parlamentares aprovaram dois. Um do PSL, sobre a destinação de recursos públicos para escolas públicas e comunitárias. O outro destaque foi do PSDB, que institui que famílias de baixa renda possam se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal em unidades públicas. A justificativa é que nem todos têm acesso a meios eletrônicos ou internet. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente Jair Bolsonaro, acionou nesta última quinta-feira o Supremo Tribunal Federal, o STF, contra os senadores Renan Calheiros, do MDB, e o Omar Aziz, do PSDB, integrantes da cúpula da CPI da Covid no Senado. O caso será analisado pelo ministro Nunes Marques. A notícia crime aponta supostos crimes de abuso de autoridade cometidos pelo relator e pelo presidente da comissão. Ao pedir o indiciamento do filho do presidente, os parlamentares argumentaram que o vereador incitou a morte ao divulgar notícias falsas nos momentos em que foi contrário à população a se vacinar contra a Covid-19. Ainda segundo o documento, Carlos Bolsonaro ainda estimulou as pessoas a irem para as ruas durante a pandemia. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, foi condenado nesta última quinta-feira, dia 25, a 30 anos, 11 meses e 8 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, também foi condenado pelo juiz federal. A decisão foi tomada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Apesar da condenação, Nuzman, que comandou o COBE por 22 anos, poderá recorrer da sentença em liberdade. O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica em que orienta que os 4 milhões de brasileiros que se vacinaram com o imunizante da Janssen tomem uma dose de reforço entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação. A recomendação do Ministério é que seja utilizada a vacina do mesmo fabricante. Segundo a nota, a orientação foi baseada em estudos científicos que mostram um aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com o intervalo mais longo de 6 meses. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!